Salve, salve, galera! Cadim Menezes na área. Sejam todos muito bem-vindos ao canal XB Canyon. Hoje vamos falar de um assunto que, se não for o maior, com certeza é um dos maiores problemas sofridos por quem tem cães e quem, assim como a gente, é apaixonado por eles. Só quem passa ou já passou por essa situação sabe o quanto é triste e o quanto é desesperador ver quem a gente ama sofrendo e não poder fazer nada. Inclusive, é algo muito arriscado, pois pode levar à morte. Tanto por algum ataque súbito ou também, como já vi casos de desespero ser tamanho que para tentarem fugir, acidentarem gravemente. Eu estou falando do medo ou pânico por fogos de artifício. Eu já passei por isso e já tentei de praticamente todas as técnicas disponíveis no mercado. Inclusive, essa foi a maior razão pela qual eu decidi me aprofundar nos estudos e me tornar especialista em comportamento animal. Se você quer aprender a resolver esse problema de uma vez por todas, fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar uma técnica simples, usada por profissionais e que de fato funciona. Mas antes, eu peço por favor, se ainda não forem inscritos no nosso canal, que se inscrevam, aperte o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e ao final, se acharem que valeu a pena, dá um joinha aí para nós, curta e compartilhe com os amigos, pois além de poder ajudar quem precisa, irá nos ajudar muito. Tamo junto e solta a vinheta! Então pessoal, desde que começamos o projeto aqui do YouTube, eu sempre sonhei em fazer esse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou poder ajudar muitas pessoas, e mais ainda, os cães, principalmente agora, nas comemorações de final de ano. Esse é o verdadeiro intuito do nosso canal, ajudar as pessoas a terem uma melhor relação com seus cães, e principalmente, ajudar os cães a terem uma melhor qualidade de vida. E isso parte desde a escolha ideal da raça, por isso falamos tanto sobre as características do American Exotic Bunny Micro, e também a forma correta de se comunicar com eles. Inclusive, é fundamental que você saiba da importância de ser um líder para o seu cão. Para isso, nós temos um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, de como fazer meu cão me obedecer, que fala justamente dessa importância, e como é a atitude correta para se portar como líder para o seu cão. Se você ainda não assistiu, por favor, assista! Parte do sucesso dessa técnica simples depende muito da sua atitude. Na natureza, todo animal que vive em grupo, segue uma hierarquia ditada por regras, estabelecidas justamente pelo líder. Por isso, é tão importante aplicarmos regras para eles. Diferente de nós humanos, que regras parecem serem feitas para não serem cumpridas, para os animais, seguir regras está diretamente relacionado à sua sobrevivência. Pois, se por acaso, não seguirem essas regras estabelecidas pelo líder, podem ser expulsos do bando, ou até mesmo pagarem com a própria vida. Se não nos portarmos como líder, eles irão tentar, mas eles nunca conseguirão serem líderes diante de nós humanos, pois temos capacidades completamente diferentes. E isso fará com que eles fiquem cada vez mais agitados. Estou fazendo questão de falar muito sobre isso, por mais que possa não parecer, a atitude correta de um líder representa mais do que 50% do sucesso dessa técnica. Pois é justamente a figura do líder que representa segurança para eles. Então, na hora dos fogos, a primeira coisa que devemos fazer é manter a calma e seguir a rotina normalmente. Imaginem só, se nós somos os líderes responsáveis pela segurança deles, se ficarmos receosos ou com medo diante de uma situação, e eles, com o sexto sentido que têm, audição e olfatos muito apurados, conseguem detectar tudo o que estamos sentindo. Irão entender que, de fato, aquilo deve ser temido. Inclusive, um erro clássico que muitos cometem é, na hora do medo, abraçá-los. E isso só vai fazer piorar o sentimento de medo. É fundamental para conseguirmos êxito nesse método que saibamos nos conter e se manter firmes nesses momentos, mantendo a rotina e, se possível, até associar as situações prazerosas. Entendem? Mas não é só isso. O principal nós vamos ensinar agora. E assim que terminarem, vocês mesmos irão ver o quanto é simples e eficaz essa técnica usada até pela polícia para treinar seus animais de trabalho que precisam enfrentar multidões e, muitas das vezes, muito barulho e muita tensão. O que faremos, então, nada mais é que acostumá-los com essa situação. E isso serve para tudo que você perceber que seu cãozinho reaja com medo. O que chamamos na psicologia de dessensibilização. Mas é bom estar ciente que tudo relacionado ao medo tem que ser trabalhado com muita calma e muita paciência. Um passinho de cada vez. Sempre observando como que eles estão reagindo a essas situações para somente depois podermos evoluir. Mas então, como fazer? Com a ajuda de um celular ou um aparelho de som, coloque bem baixinho vídeos ou áudio de fogos e rojões no ambiente em que seu cachorro está. Mas por quanto tempo, Cadinho? Se puder, deixe o dia todo. Quanto mais, vai ser melhor ainda os resultados. Enquanto isso, brinque com ele. Faça festa, distraia com brinquedinhos que ele goste e até petisco. Quando perceber que os ruídos não incomodam ele mais, vai aumentando gradativamente o som. Sempre distraindo com objetos e pequenas quantidades de petiscos. Assim, ele vai associando o barulho a coisas boas, a coisas positivas. Repita até que o som fique bem alto, próximo da situação real. Se o pet sentir medo, ignore. Volte a abaixar o volume e recomece. O que dá certo é ter persistência. Aplique essa técnica até perceber que o seu cachorro se sente seguro, mesmo com o ruído alto. O tempo vai depender de cada animal e da dedicação em respeitar o tempo de adaptação do seu cão. E evoluir a técnica somente quando ele se sentir calmo, mesmo com todo o barulho. É fundamental que você saiba que essa técnica deve ser utilizada com antecedência aos momentos dos fogos começarem. Espero poder ter ajudado, que vocês possam ter sucesso com essa técnica. aproveito também para desejar a todos um feliz ano novo, repleto de alegria com seus cães e muito abençoado por Deus. Um grande abraço e até a próxima!